E eu hoje acordei, querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio, é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba E as mina tão no sol, e a galera tá no mar E eu quero uma sereia, de tanga na areia O pôr do sol no rio, é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a fio e vou dar um banho lá no pier de tramanda Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a fio e vou dar um banho lá no pier de tramanda Pela estrada eu vou ouvindo o som No ragamuffe eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia E eu hoje acordei, querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio, é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a fio e vou dar um banho lá no pier de tramanda Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a fio e vou dar um banho lá no pier de tramanda Pela estrada eu vou ouvindo o som No ragamuffe eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia 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 Nem baixar